O Superior Tribunal de Justiça homologou a primeira delação premiada de um desembargador. O ministro Og Fernandes, do STJ, homologou a delação premiada da desembargadora Sandra Inês Rusciolelli e do filho dela, Vasco Rusciolelli. A magistrada do Tribunal de Justiça da Bahia chegou a ser presa na Operação Faroeste, que apura esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no Oeste Baiano. Mãe e filho estavam em prisão domiciliar. Eles foram denunciados sob acusação da prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa. De acordo com o Ministério Público Federal, os dois negociaram propinas no valor de 4 milhões de reais. No entanto, receberam efetivamente 2 milhões e 400 mil reais. Segundo o jornal Folha de São Paulo, no acordo fechado com a Justiça, eles delataram ao menos 12 desembargadores do TJ da Bahia e 12 juízes. Ao menos 3 desembargadores ainda não tinham sido citados na Operação Faroeste. A delação aponta ainda 15 advogados e 16 funcionários do Tribunal de Justiça Baiano. E parte da delação se dedica a esclarecer como foi formado o esquema que envolvia o pagamento de propinas para decisões judiciais relativas a terras do Oeste Baiano e quais os seus integrantes e o modus operandi. Os delatores também citaram ao menos um político em atuação no Congresso Nacional. O nome do parlamentar não foi divulgado.